Música Saudações amigos, muito bom estar com vocês, quero cumprimentar também os telespectadores, os ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio, os telespectadores da TV Mundo Maior, que acompanham conosco a reunião pública de hoje. Muito bem, um desafio chamado Família. Acho que esses dois capítulos que nós vamos abordar um pouquinho hoje, traz um pouco da síntese desse livro, e mostra para a gente um pouco da importância da família, qual é o papel da família na transformação da nossa sociedade de uma maneira geral. Então hoje nós vamos procurar falar um pouquinho a respeito disso. Muito bem. Quando o espírito, quando a criatura desencarna, quando o ser humano desencarna, e ele volta para o mundo espiritual, quando a gente volta parece que o mundo espiritual é outro planeta, né? Não, não é, é aqui mesmo. É que a gente para explicar fala o mundo espiritual, mas nós estamos aqui, o mundo espiritual permeia o nosso universo aqui. Mas quando ele volta, então, para a realidade espiritual, quando nós fazemos essa trajetória, nós levamos de volta tudo aquilo que nós aprendemos na nossa existência. Tudo aquilo que foram as nossas conquistas, a virtude que nós desenvolvemos, o conhecimento. levamos também as nossas paixões, aquilo que ainda nós não conseguimos resolver muito bem, nós levamos tudo isso. De maneira que, retornando para a realidade espiritual, somos nós mesmos, não seremos criaturas diferentes, não. Vamos lá com as nossas virtudes, os nossos defeitos, né? E é assim que tudo acontece. As pessoas, quando falam com relação à família, quando nós comentamos e falamos a respeito da família, todo mundo tem como referencial a formação da família, acreditam que tudo isso comece através do casamento, através do nascimento dos filhos. Mas, a doutrina espírita nos mostra que tudo isso começa muito tempo antes. A família, ela já começou num período anterior a tudo isto. Então, ela não começou exatamente nesse momento, quando acontece o casamento. E com o Espiritismo, então, abre-se para a gente todos esses novos horizontes a respeito de como que funciona esse compromisso. Tudo isso que, para a gente, parece que acontece por acaso, não é bem assim por acaso, não. Tudo tem uma razão de ser. O ambiente doméstico, aquele ambiente que nós vamos encontrar, tudo tem um certo preparo. E traz ali ingredientes importantes para nós e para aquelas outras pessoas com quem nós vamos dividir aquele convívio dentro da nossa casa. Em relação às criaturas, a reencarnação, de uma maneira geral, ela assume um papel fundamental na transformação das pessoas. É através da reencarnação e das experiências que nós vamos vivenciar na nova existência, que nós vamos conseguir, então, nos iluminar, que nós vamos conseguir trilhar o nosso caminho rumo à nossa evolução espiritual. Apesar de não nos lembrarmos, nós já fazemos isso há muito tempo. A cada vida, a cada período, nós reencarnamos dentro de um novo grupo familiar, dentro de um grupo com outros, com companheiros. E toda essa célula tem um papel fundamental na formação do ser humano. Porque, na família, nós influenciamos aqueles com quem nós convivemos. Não influenciamos, mas também sofremos a influência daquelas outras pessoas. Existe um burilamento das criaturas dentro do mesmo ambiente. Existe uma troca. Daí a grande importância, então, desse convívio familiar. E é através, então, dessas experiências que a criatura vai vivenciando. E que começa, primeiro, dentro do ambiente e da família, mas que depois nós transplantamos essas experiências para a nossa reencarnação, para fora do nosso lar. Então, as primeiras experiências que a criatura tem dentro do lar, e depois ela passa a vivenciar, a trocar, então, para uma família maior, que é a nossa própria sociedade. Mas, no primeiro momento, a primeira célula importante de tudo isso, é aquele primeiro lar, onde nós nascemos, onde nós reencarnamos. Mas, em que momento será que esse novo lar, ele se inicia? Quando seria que esse novo lar se inicia? Nos contam os Espíritos que esse novo lar, ele começa, ele começa o seu início exatamente quando nós desencarnamos. Opa, mas como é que pode ser? Fim da existência física, nós morremos para a realidade material, mas renascemos para a realidade espiritual. Então, o Espírito, retornando à realidade espiritual, é isso que nós falamos, ele recobra, então, todos os compromissos que ele tinha naquela existência finda. Ele relembra tudo aquilo que ele fez, as conquistas que ele teve, aquilo que ele conseguiu se desenvolver bem. Ele relembra também onde ele falhou, o que ficou faltando. Então, exatamente nesse momento, quando nós adentramos a realidade espiritual, é que nós começamos a formar a nova família. E quando nós estamos no mundo espiritual, então, na realidade espiritual, nós vamos poder nos comportar de duas maneiras. Nós podemos nos comportar buscando novos conhecimentos e aprendizados, para aqueles que leram O Nosso Lar ou assistiram um filme, viram ali, então, a história de André Luiz, na realidade espiritual, e um Espírito, então, que de volta àquela realidade, e agora de posse do conhecimento de que, daquilo que ele fez, de como havia vivido, de como havia sido a sua experimentação aqui na Terra, passou a ter uma postura diferenciada, passou a ser um trabalhador do além, do mundo espiritual, passou a estudar, a se preocupar com a sua autotransformação. Então, os Espíritos, eles podem trabalhar para o seu aperfeiçoamento, para o seu aprendizado, nessa realidade espiritual. Um número grande de criaturas faz esse caminho, como foi o caso do André Luiz. Outros permanecem dentro dessa realidade de forma estacionária. Então, não se interessam pelo trabalho, nem pelo seu desenvolvimento. Então, que fique claro, o desenvolvimento, ele não precisa acontecer só aqui, quando nós estamos reencarnados. Ele pode também, e acontece, na realidade espiritual, porque o Espírito ali, ele continua estudando, aprendendo, fazendo, mas isso depende do quê? Da vontade, do livre-arbítrio dele, dele querer, efetivamente, estar fazendo a isso. Mas, enfim, quando de posse, então, agora, do conhecimento, de como foi a minha existência, daquilo que eu fiz, daquilo que fizemos, daquilo que, do caminho que trilhamos, o Espírito, então, nesse momento, ele começa a repensar. Olha, quais foram os afetos que eu tive na minha existência? Quais foram os desafetos que eu tive? Então, ele começa a reavaliar todas essas questões. E, após um longo período, então, de adaptação dentro da realidade espiritual, ele começa, então, a se preparar para dar sequência ao seu projeto reencarnatório, ao seu projeto de evolução, repensando, então, agora, uma nova existência, para que ele possa dar sequência, então, no seu caminho. O fato é que, no estágio que nós nos encontramos, estamos num mundo de provas, expiações, todos nós precisamos ainda de muitas existências na matéria, para que nós consigamos, efetivamente, encontrar e fazer a nossa ascensão na nossa escada evolutiva. todos nós precisamos. Porque, a cada encarnação, nós vamos estar, então, obtendo os aprendizados que precisamos, dentro dos valores de convivência, mas aprendizados que envolvem, então, todas essas necessidades que nós carregamos como espírito. Faz parte, então, do nosso processo de evolução a reencarnação. Todos nós temos que passar, não há como fugir disso. Só assim, nós vamos conseguir galgar esses degraus rumo à evolução que todos nós temos que chegar, temos que fazer, nesse nosso grande objetivo da ascensão espiritual. Então, quando o espírito, muitas vezes, ele se encontra com remorso, arrependido por aquilo que ele fez, muitas vezes, pensando na próxima vida, radiante pelos benefícios que ele possa colher numa nova existência, às vezes, triste pelas derrotas que ele teve na vida anterior, quando ele faliu, muitas vezes, feliz, ao contrário, pelas vitórias, quando conquistou. Então, dentro dessa situação, começa a surgir, na consciência do espírito, a vontade de voltar novamente, de reiniciar, de renascer, para que ele possa, de alguma maneira, parar, possa resolver alguma coisa, possa melhorar aquele quadro onde ele se encontra ou retocar ali a condição. Porque existem determinados aprendizados que não é possível que ele faça na realidade espiritual. Ele precisa ainda, determinados aprendizados, ele tem que fazer aqui na reencarnação. Não são todos que é possível fazer lá. Então, lá ele pode aprender muitas coisas e aqui ele vai pôr em prática. Mas agora, junto com outros fatores conflitantes que nós encontramos na nossa existência. Ele começa, então, vislumbrando o reencontro com aquelas pessoas com quem ele amou, com quem ele teve algum afeto. Mas ele vislumbra também a oportunidade de resolver o problema dos desafetos que tanto prejudicam ele ainda, que fazem ele se sentir mal. Nós nos sentimos mal quando nós não fazemos alguma coisa bem e temos aquela vontade de recomeçar. E, por pior que tenham sido os atos da vida daquele indivíduo na sua existência, Deus sempre dá uma nova oportunidade para aquela pessoa que efetivamente está arrependida e quer reiniciar. quer fazer novamente o seu processo. E é assim, então, que a criatura recebe uma nova oportunidade. Uma folha em branco novamente para começar a reescrever novamente a sua história de maneira diferente. Às vezes, até fugindo de um passado doloroso. Porque, compelido por uma nova existência, por causa de algum remorso do passado. E ele vai encontrar, quer seja através do amor, quer seja através da dor, todos os recursos terapêuticos que ele precisa para a transformação interior que ele tanto necessita. Ele vai encontrar nessa existência, nessa próxima existência que agora ele está começando a formar e está começando a desejar. e é assim, então, que junto com os benfeitores espirituais ele começa o planejamento da sua próxima existência. Alguns planejam até o próprio corpo, as próprias deficiências que vão ter. Então, começam a trabalhar dentro desse projeto. Outros não têm condição ainda de fazer isto. E, então, a espiritualidade faz essas escolhas por ele. Porque ele ainda não tem condição de escolher bem, não tem compreensão para escolher de maneira sábia todas aquelas situações que ele vai ter que passar naquela sua existência. E é assim, então, que muitas vezes a criatura, muitos chorarão em função dos obstáculos que vão estar encontrando agora na próxima existência. Outros vão se sentir fragilizados, espirituais, mas a caminhada é árdua muitas das vezes, sem dúvida nenhuma. Mas sempre esse espírito vai poder contar com a ajuda daqueles que nós chamamos dos anjos tutelares, que são os pais. Porque o pai também não acontece por acaso. Os pais também são companheiros dessa realidade espiritual que aceitaram também essa incumbência de encaminhar, de orientar. E é assim, então, que escolhida aquela família, escolhido aqueles companheiros dentro da realidade espiritual, aquele indivíduo começa o seu planejamento. Então, aqueles que serão os seus tutores na próxima reencarnação, que terão a incumbência de ensinar, de encaminhá-lo naquela nova existência, assim também como ele assume novos compromissos com outros, que um dia ele também receberá como filhos. Porque o compromisso é dos dois lados. Ele recebe o compromisso de alguns que vão tutelar ele, mas ele também terá, por outro lado, quando chegar o momento dele, de tutelar outros, de auxiliar outros dentro dessa sua jornada evolutiva. ajudar outros para que superem então também os seus problemas. E ele vai contar com a ajuda desses pais, então, para que ele consiga superar as mazelas que ele ainda traz. Para que ele possa conquistar o seu degrau de luz na sua caminhada nessa existência. Tudo isso está planejado. Tudo isso sai planejado bonitinho. É igual o projeto da construção e da reforma da nossa casa. Sai bonitinho tudo escritinho. É assim que acontece. Mas será que é sempre assim que acontece na vida, depois, na vida real, aqui, no dia a dia? Não, nem sempre as coisas acontecem como foram efetivamente planejadas. Às vezes acontece diferente. Bom, mas o fato é que antes da concepção, então, daquela criança, aquele planejamento reencarnatório, ele já vai estar pronto. Então, tudo já tem todo um... E ele leva em conta uma série de coisas. Quem serão os pais, as pessoas com quem nós vamos conviver, muitas das vezes, as pessoas com quem nós vamos nos unir para formar uma família, o casamento e tudo mais, quem serão os nossos filhos, quais serão os desafios que nós vamos encontrar. O compromisso é assumido de ambos os lados, desde o espírito reencarnante, que reencarna sabendo das dificuldades que ele terá, mas também daqueles que são os pais, que sabem também o desafio que eles têm com relação àquela criatura que vem ali, dentro do seu lar. Então, eles assumem também compromissos. Então, nessa tarefa a desempenhar, então, dos pais, o espírito vai poder dentro daquele lar encontrar maior liberdade ou menor liberdade por parte daqueles que o tutelam. Não é assim que a gente percebe que tem filho que você tem que levar mais ali? Quando a gente fala que é de pequeno que se desentorta o pepino, então, é assim, mas os pais percebem, mas no fundo, no fundo, às vezes, ele traz no subinconsciente já aqueles desafios que é comum, às vezes, os pais perceberem que determinado filho tem um desafio maior. Às vezes, falam, por que aquele ali tem uma preocupação maior do que o outro? É, porque o compromisso ali foi diferente, a necessidade ali era diferente, ela é diferente. mas sem dúvida nenhuma, então, aquele espírito vai receber todos os recursos materiais que ele precisa, todos os recursos que ele precisa naquele momento para a sua melhoria na sua situação espiritual. Vamos lembrar aquela exortação de Santo Agostinho quando ele fala da responsabilidade dos pais, Santo Agostinho diz assim, a cada pai e a cada mãe perguntar a Deus, que fizesse do filho confiado a vossa guarda? É, a guarda. E a tarefa do Espiritismo, então, é elucidar os pais, as mães, a respeito desse compromisso e da importância da família. E quando nós falamos dessa importância, por quê? a transformação do nosso mundo começa primeiro nesta relação entre as criaturas, primeiro dentro do lar, é ali que começa tudo isto. Porque quantos jovens nós vamos encontrar na existência que vão ter aqueles relacionamentos, que vão ser pais, mães, vão ter a paternidade ou a maternidade, mas ainda são imaturos, não estavam preparados para isso. Vão abandonar esse filho, quantos daqueles não acorrem ao aborto e não destroem, então, todas essas possibilidades, né? Quantos daqueles não abandonam e entregam o filho para outras pessoas como uma pessoa que desfaz de algo indesejável, como um objeto indesejável? E aí, nós temos que refletir, então, a respeito da gravidade de tudo isso diante desses compromissos assumidos. porque esses compromissos são tão importantes, esses compromissos são os compromissos que devem transformar a vida no nosso orbe, no nosso planeta. Nosso mundo não é tão bom ainda porque as famílias ainda não fazem o papel que deveriam fazer, porque se fizessem, nosso mundo seria diferente. Se dentro do lar as pessoas encontrassem todo o amor, o amparo, o carinho, a educação, o afeto necessário para a transformação das criaturas, nosso mundo seria totalmente diferente, porque tudo nasce ali, através do amor que muitas vezes se transforma as criaturas, não é através da cadeia e da violência, é através do amor. Porque depois de instalada as tendências negativas no indivíduo, depois do mal feito, é muito difícil recuperar, voltar atrás. Mas quando ali pequeno, no lar, no amparo, na atenção familiar, isso é totalmente diferente. A coisa flui de maneira diferente. Então, a missão da família é realmente de transformar a nossa humanidade. E é por isso que os pais devem abrir os olhos sobre as realizações dos seus filhos e observar muito bem o que está acontecendo com o meu filho. Quais são as tendências que ele está desenvolvendo dentro de si? Para que eles tirem o pé da ilusão das coisas e os pais têm que fazer o papel de realmente ensinar, afastar os filhos do vício, ensinar esse filho a se aprimorar, buscar o caminho dentro do bem, dentro da fraternidade, do amor, da honestidade. esse é o papel da educação dentro do lar, a fim de que o indivíduo possa obter a satisfação na sua vida através de valores equilibrados, ajustados. E os pais, quando fazendo isso, vão se sentir muito bem, vão estar cumprindo com a sua missão, a missão que assumiram na espiritualidade. Porque o inverso também é verdade, aquele que não pratica, não faz isso de forma certa, lá na frente ele vai se sentir muitas vezes como uma pessoa derrotada, que não fez aquilo que deveria ter feito. Porque isso vai ser cobrado, então, como nos falou aqui Santo Agostinho. Então, nós temos que sempre observar aqueles lares onde a educação é feita com bastante devotamento, aquelas pessoas que fazem com bastante devotamento o processo da educação, porque estão cumprindo realmente com a missão divina que assumiram dentro da realidade espiritual, de transformar a humanidade a partir da sua célula familiar. E vão estar sempre contando com a luz que vem do alto, com a ajuda que vem da espiritualidade. Não vão estar sós nesse trabalho de auxílio dentro do ambiente familiar, porque existe uma legião da espiritualidade acompanhando todo esse processo, que são testemunhas desses tutores do seu trabalho, do seu empenho, que vão estar sempre inspirando para que a família possa se desenvolver dentro de um clima de amor e de concórdia. Vamos lembrar aquela pequena trova de Casimiro Cunha. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao Léo não corresponde no mundo à confiança do céu. É interessante. Em nenhum momento, isso não é política, em nenhum momento da história da nossa civilização, relembrando lá o nosso ex-presidente, que ele sempre falava assim, nunca houve tanta possibilidade das pessoas estarem juntas e mais próximas do que nos nossos tempos atuais, não é verdade? a comunicação. Como é fácil se comunicar hoje? Hoje a gente tem o carro, tem a condução, apesar de todo mundo sempre reclamar de tudo, mas hoje é bem diferente do que era 100 anos atrás, que a turma tinha que ir de carroça, demorava três dias para chegar em Ribeirão Preto, ou mais. Mas, e hoje não, hoje rapidinho as pessoas conseguem se comunicar através do telefone, através do celular, as pessoas podem estar mais próximas umas das outras, pais e filhos. Apesar de estar tão fácil a convivência das pessoas, nunca houve tanta reclamação por parte das criaturas pelo abandono dentro do ambiente familiar como há nos nossos tempos modernos. Porque as pessoas absorvidas pelos seus problemas imediatistas, muitas vezes, deixam de se dedicar àquelas pessoas que amam. quantas vezes o indivíduo se preocupa tanto em trabalhar, 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 como se estivesse numa corrida dos cem metros, mas correndo contra o mundo e acha que está fazendo tudo certo e deixa de lado aqueles compromissos importantes que ele tinha na sua existência. Esquece-se dos compromissos assumidos que são mais importantes. E é por isso que consultórios de psiquiatras, psicólogos, os terapeutas vivem lotados de pessoas. Não é por acaso, são os conflitos íntimos que as pessoas trazem. De um lado, os pais que não estão fazendo direito à sua tarefa e também não se sentem bem. Por outro lado, os filhos que muitas vezes tendo tudo, se sentem filhos abandonados ainda, porque não tem aquilo que necessitaria, não se necessitavam. Se perguntássemos, muitos pais justificam às vezes o abandono dos filhos dizendo ah, mas eu trabalho, faço tudo isto é para dar um futuro melhor para o meu filho. Mas vamos perguntar para o nosso filho se ele não preferiria mesmo ter um pouco menos do recurso material, mas mais amor, mais ternura. O que será que eles prefeririam? E a gente vê que a grande grita muitas vezes do filho é em função do próprio abandono. E é por causa disso então que muitas vezes o filho pode muitas vezes desenvolver uma série de problemas, bloqueios psicológicos, tendência ao vício e tantas coisas que poderiam ser consertadas dentro desse convívio familiar. Não podemos criticar o trabalho, o trabalho ele é importante, ele é fundamental, mas nós podemos trocar o trabalho, nós podemos mudar o horário, nós podemos fazer tanta coisa vida na vida, mas não dá para mudar a família. A família é um compromisso intransferível, inadiável. Diante dos nossos compromissos sociais, religiosos, não interessa, a família vem em primeiro lugar, em todas as situações, e até diante muitas vezes do compromisso profissional. Então o indivíduo tem que dividir o seu tempo, como fosse uma régua de 24 centímetros, de 24 centímetros, dividir ali os espacinhos. Esse tempo é da minha família, ele é fundamental, não é? Porque o materialismo começa a destruir os sonhos, começa a destruir então essa realidade das famílias. E o que importa na nossa existência, para nós, é aprimorar aquilo que nós trazemos de mais rico, que é a capacidade de sentir e a capacidade de amar. É isto que importa na nossa existência. E é na família que nós encontramos uma grande oportunidade de desenvolver esses valores. Se não fizermos, nós não vamos conseguir não vamos conseguir nos sentir bem. Nosso tempo está quase acabando, acho que eu tenho dois minutinhos. Mas muito bem. Nós temos que nos preocupar então com amor, com a fraternidade, com aquilo que nós podemos desenvolver dentro da consciência dos nossos espíritos. Não adianta o indivíduo viver na abastância. O autor aqui do tema nos fala o seguinte, quantas são as criaturas, muitas vezes, vestindo a seda, mas infelizes na sua vida? E ao contrário, quantos lares ajustados e equilibrados, onde mesmo assim falta o alimento farto? Mas ainda naquele lar existe o amor, a fraternidade, a afeição. O que é mais importante? A afeição. Seja na mansão ou no casebre, o importante é nós desenvolvermos os valores de convivência. Dar aos nossos filhos a fé, a confiança, a amizade, a fortaleza, a inspiração, para que eles possam extrair o melhor da vida e construírem então um futuro digno e honesto nas suas existências dentro do caminho do bem. Então, é assim que nós temos que fazer nas nossas famílias. Daí, o alerta que a doutrina espírita deixa para todos nós a respeito desse assunto. O assunto é extenso, tem bastante coisa a mais aqui, mas nós vamos ficando aqui. Muito obrigada. Então, depois que recebemos, podemos agora, chegou o momento das perguntas, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma colocação, só levantar a mão à nossa companheira e levar o microfone até vocês. Obrigado. Opa, boa noite. Boa. é sobre o o retorno para a terra, né? Aí você estava falando que tem um projeto para ele cair numa família, aprender, para a gente se tornar uma pessoa das melhores, né? Sim. E essa semana eu estava passando, daí eu vi um, nada contra, moradores de rua, morador de rua, e uma criança nasceu ali, eu gostaria de saber o que aprendizagem que ele vai ter para ele poder levar mais tarde, se ele vai conviver com droga, crime, bebida, o pai estava doido, eu queria saber o que ele vai aprender com tudo isso daí, para ele retornar numa família assim, nada contra, só uma curiosidade. é que nem tudo é tão maravilhoso como a gente pensa no projeto reencarnatório, porque ele também traz as expiações que nós temos que viver, né? Então, dependendo daquilo que nós fizemos no passado, então imagine, vamos por um lado, pensar naquele, naquela família que abandonou o filho, naqueles pais que abandonaram, que deixaram, que usurparam, que fizeram tudo errado, nós temos visto no noticiário coisas terríveis aí, né? É difícil a gente dizer como é isso e como é aquilo, mas como que seria a reencarnação? Já existe um resgate do passado, né? Mas o fato do camarada nascer numa condição pobre, numa condição difícil, não é garantia que ele vai se transformar numa pessoa do mal, numa pessoa ao contrário, ele vai ter que desenvolver mais energia, vai ter, aquilo vai suscitar nele uma transformação muito grande. Nós vemos criaturas, às vezes, que nasceram numa situação paupérrana, e se transformaram em grandes cientistas. Como que isso pode acontecer? E o inverso também é verdade. O indivíduo nasceu num lar abençoado, com tudo, não faltava nada, e não saiu uma pessoa com valores de ética, moral. Como isso pode acontecer? Só vendo o passado da criatura. Mas o que eu posso te garantir é o seguinte, nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo tem um motivo de ser. Deus, ele não é injusto no processo reencarnatório. E o espírito, ele reencontra exatamente aquilo que ele precisa naquela nova existência dele. Entendeu? Está relacionado com aquele passado que ele viveu. Aquela existência, mesmo difícil com uma série de influências, vai representar para ele um desafio gigantesco que ele tem que vencer. Mas está relacionado com a vida que ele teve, com aquilo que ele fez. só a gente analisar as coisas tristes que acontecem no nosso mundo, a gente pode imaginar que muitas criaturas, quando retornarem, essas que praticam as coisas tristes, vão ter que reencontrar, porque a lei de causa e efeito ela atinge o indivíduo. O indivíduo só vai compreender, muitas vezes, sentindo através da dor aquilo que ele fez o outro sentir. Aí ele passa a enxergar diferente aquilo. Até porque ele não tem merecimento para uma condição diferenciada, para um lar ajustado, ele não conquistou isto. Mas ele vai encontrar efetivamente aquilo que eles necessitam. Então, você não pode dizer que todos que nascem na rua vão virar drogados, vão virar isso, vão virar aquilo. Isso não é verdade. Muitas criaturas vencem. É difícil? É difícil, sem dúvida nenhuma. Lógico que é difícil. Mas daí também vai o compromisso da sociedade, de estar ofertando para essas criaturas uma condição de transformação. Então, penso que a nossa sociedade também tem um papel em tudo isto. Não basta a gente ficar numa postura só de contemplação de tudo isto. É importante com que todos nós nos movimentemos, nós somos pessoas inteligentes. diferentes. Nosso mundo poderia ser totalmente diferente, caso, se as pessoas quisessem que o mundo fosse diferente e trabalhasse para que isto acontecesse. Nosso mundo ainda não é perfeito, porque nós estamos longe da perfeição. Mas vamos chegar lá. Mas, sem dúvida nenhuma, a família ajustada e equilibrada, ela é fundamental na transformação dos indivíduos. você concorda? Porque ali naquele lar, aquele lar onde o indivíduo tem o amor, o afeto, o carinho, quando os pais conseguem se aproximar do filho de maneira muito próximo, conseguem orientar, conseguem perceber uma tendência negativa, não, não é por aqui, faz assim que é melhor. Mesmo aquele filho que fala que não, ele sempre observa os pais, o exemplo é uma coisa maravilhosa. Então, o lar ajustado ele transforma as criaturas. Mas tem que começar a partir de onde? Começa a partir de nós, da nossa vontade de transformar essa nossa célula numa célula ajustada e equilibrada. Agora, sem dúvida nenhuma, no nosso mundo, no nosso entorno, sempre vão existir situações de resgate. Estamos num mundo de provas e expiação. Ainda ocorre tudo isso. Faz parte das características desse planeta. Então, poderíamos dizer assim, em alguns lugares, as criaturas já estão fazendo a lição de casa direito, direitinho, vão ter o fruto do seu trabalho. Outros, ainda tem todo um trabalho por se fazer, ainda tem muita coisa aprendizado a fazer, ainda não compreenderam ainda profundamente a missão, vão ter que voltar outras vezes para retocar aquele trabalho que não fizeram direito. direito. É isso. Boa noite, Armando. Boa noite. Bom, baseado no que você comentou sobre nós termos uma nova chance, como se fosse uma folha em branco, eu acredito que, com a minha ignorância toda, acredito que na própria vida que nós vivemos no dia a dia, apesar de tudo ter sido escolhido lá atrás, programado, eu gostaria que você comentasse se eu estou errado no que estou pensando, mesmo na vida que foi programada no que a gente vive, a gente ainda é capaz de viver uma reencarnação dentro de uma encarnação e sempre ter uma nova oportunidade dentro da vida que a gente está vivendo pelas provas e expiações? Sim, sem dúvida nenhuma. O indivíduo, ele pode sempre estar construindo na vida, não é só o lar perfeito, que oferece oportunidade de transformação das criaturas. Por exemplo, se fosse assim, o camarada que separou, não, isso não quer dizer, existem famílias diferentes hoje em dia, não tem? Tem. O importante é as pessoas saberem a sua obrigação, qual é a minha obrigação, qual é a minha responsabilidade, e nunca se esqueça disso, eu assumi uma responsabilidade. Como que eu devo agir diante dessa responsabilidade? A coisa é séria, porque tem pessoas que às vezes trabalham mais, mas que têm medo, fogem do compromisso, do compromisso da família. Então, distancia. Então, às vezes, ao invés de ir lá conversar com o filho, tentar entender, tentar ajudar ele a resolver um problema, prefere dar uma mesada mais alta para ele ficar, entendeu? Então, hoje nós estamos falando da família. A forma, a maneira de nós fazermos as coisas, isso é fundamental. mas nós podemos estar construindo a cada dia da nossa existência, nós podemos fazer de forma diferente. Deus nos dá a cada dia uma folha em branco. Lógico, para aquele espírito que tem impressões na sua mente daquilo que ele fez, é muito difícil, ele traz um complexo de culpa, só uma nova vida, às vezes. Aquilo, consegui esquecer aquilo e estou começando do zero. É legal, é bom poder começar do zero, poder esquecer aquilo que aconteceu e recomeçar uma história. Mas, a partir do momento que a gente, nessa vida também, reconhece onde que nós falhamos e queremos acertar, sem dúvida nenhuma que a espiritualidade vai estar do nosso lado, nos ajudando. Todos nós temos um anjo guardião. Quem é? Não é um anjo de asas, assim como a gente imagina. É um amigo espiritual que tem a missão de nos ajudar. Escuta, vai por aqui. E ele sempre está tentando nos mostrar os melhores caminhos. É que, às vezes, a gente, cabeça dura, vai pelo outro lado. Ele quer fazer o atalho que não era para fazer. Então, aí que a gente complica, muitas vezes, a nossa história. Mas, a partir do momento que nós queremos fazer o certo, a espiritualidade está do nosso lado, sempre nos auxiliando. Só basta nós queremos fazer a nossa parte e tudo começa a se resolver na nossa existência. Ok? Muito obrigado, amigos. Acho que o nosso tempo já foi, né? Com certeza. Muito obrigado. Leiam esse livro, Um Desafio, chamado Família. Ele é fininho, mas ele é bastante profundo, vale a pena. Boa noite. E aí, E aí, Legenda Adriana Zanotto